O romance que nós curtimos foi bom enquanto durou Por isso que eu digo, afilando Segue sua vida que eu sigo a minha, eu já cansei de subir Não, me arruma uma lote, quem sabe eu fico contigo Se tu quiser me ter, pega sim, volta pra fila porque eu já cansei, tá? Quem não dá assistência, abre concorrência Quem não dá assistência, abre concorrência Quem não dá assistência, abre concorrência Tama gente novinha Fai, 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 f Um romance que nós curtimos, foi bom enquanto durou Por isso que eu digo, aquilando Segue sua vida que eu sigo a minha Eu já cansei de subir, não me arrumo malote Quem sabe eu fico contigo, se tu quiser me ter Pega assim e volta pra fila porque eu já cansei, tá? Tem, tem não dá assistência, abre concorrência Tem não dá assistência, abre concorrência Tem não dá assistência, abre concorrência Com a gente novinha Vem, 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 vem Tá, 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 tá Desse jeito eu vim te dizer Burilo Azevedo Ponte do Pank SP, é o ferro do Youtube, mané SP, é o ferro do Youtube, mané